Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente é o seguinte, 19 nunca foi 20. Hoje estamos aqui pra falar de forma oficial agora com o novo preço da Dominar 400, não é só rumor de loja mais tá meus amigos, agora já está no site o novo valor da Dominar 400. Lembrando que a Dominar 400 agora né, por mais que tenha passado por algumas turbulências na montagem, parece que agora a fábrica ajeitou de vez e tem pronto entregue em várias lojas tá. É lógico que algumas lojas ainda estão tendo dificuldade, mas eu acho que isso é muito por conta da própria loja tá meus amigos. Porque aqui em Campinas tem muito a Dominar 400 a pronta entrega, eu fui lá no dia ainda no evento, fiz um vídeo lá resgatando a moto também esses dias, mostrei o salão da Abajaj, ela também está lotado de moto lá. Então eu acho que é muito decorrente da própria loja, posso estar errado tá, posso estar errado, mas essa é a impressão que me passa, porque em Campinas tem pronta entrega, se eu não me engano a rota B de onde aí também tem. Então comenta aqui embaixo, vamos aí, vamos conferir o novo preço da linha 2025 da Dominar 400 e no decorrer do vídeo a gente vai trocar mais uma ideia sobre o que eu acho do futuro da Dominar 400 aqui no Brasil, beleza? Se você precisar de um seguro, correto Santana aqui na descrição também, tá um link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias. Bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motul mais uma vez, tá? Eu sei que eu venho muito no site Motul, mas pra mim é uma das maiores referências aqui no mercado brasileiro de quando o assunto é moto, né? Notícia de moto e tudo mais. Mas aqui já começa, né? Abajaj Dominar 400 tem novo preço oficializado de R$ 25.500,00. Ou seja, em um pouco mais de um ano, um ano e meio, mais ou menos, tá assim, caminhando pra dois anos agora em dezembro, Abajaj subiu um pouco mais de R$ 1.200,00, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas é uma precificação que, atrelado às outras marcas que estão no Brasil, é uma precificação bem, bem assim, contisente, né? Por assim dizer, por causa que Abajaj, quando ela chegou lá atrás, o dólar, eu já expliquei isso em outro vídeo, o dólar já estava em R$ 5,30,00, aí mesmo com a queda do dólar, eles aumentaram, né? Porque, segundo o que comentaram aqui no vídeo, é uma projeção que eles fazem com o dólar futuro, comenta aqui o que vocês acham, tá bom? Mas aí teve muitos conflitos na Ásia e tudo mais, e já foi, né? Como justificativa pra aumentar esse preço. Comenta aí o que você acha, tá? Preciso muito dar opinião de vocês, porque Abajaj, ela assiste vídeos, tá? Dos criadores de conteúdo. Então, isso é bom pra gente analisar o termômetro de como que tá a preferência do consumidor no mercado nacional. Isso também nos mostra como também que Abajaj acertou demais com a Dominar 400, porque na Índia, meu exemplo, eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês. O Motul tá fora do ar agora, eu não sei o que aconteceu, mas eu já fiz vídeo falando desse número de emplacamento em questão, né? Que a Dominar 400, lá na Índia, tá vendendo 352 unidades no mês. E aqui, a gente já viu que a Dominar 400, ela bateu um novo recorde, né? Novo recorde de emplacamento, mas isso foi antes do aumento. Antes dessa... desse aumento aí, que por mais que aumentou, eu acho que não deveria ter aumentado ainda, né? Por mais que é uma marca que é nova aqui no Brasil, a galera tá conhecendo ainda. Mas ainda assim, com esse aumento, ainda ficou plausível, por assim dizer, tá ligado? Eu sei que teve aumento, eu sei que o aumento é ruim de todo caso, mas ainda assim, por R$ 25.500, não tem um custo-benefício aqui no Brasil que bate a Dominar 400. E, olha, não esquece. Lembrando que a própria Dominar 400 está pra receber algumas atualizações aqui no Brasil, como novas cores também, tá? E também, lá na Índia, já está pra ser atualizado a Dominar 400. Aí tem muita gente que pergunta pra mim, Marbambos, por que você traz as coisas que acontecem na Índia aqui pro Brasil? Meus amigos, o que acontece na Índia, principalmente com a Abajaj, é uma projeção futura do que vai acontecer aqui no Brasil. Porque o único lugar que tem polo industrial por cooperação própria, ou seja, da própria Abajaj, é aqui no Brasil. Então, se muda na Índia, com toda certeza, vai mudar aqui no Brasil. Não tem nada de relevante nisso, tá bom? É muito relevante, tanto que, se vocês perceberem, a Dominar 200 e a 160, quando chegou no Brasil, receberam suspensão invertida primeiro aqui do que na Índia, olha só. Então, assim, né, falar que é irrelevante, que não tem... É coisa assim, é papo furado, tá, meus amigos? E a INS 400 também, depois do anúncio, né, da fábrica lá da Abajaj, teve até discurso do Rakesh Sharma falando, né, Rakesh Sharma falando que a nova linha Pulsar já está planejada pro Brasil. Também tem a nova linha da Trail da Abajaj, que eu acho que, além de uma Trail 400, vocês poderiam pensar em lançar uma 250 também. Então, assim, meus amigos, é... O futuro da Abajaj aqui no Brasil, ele está muito promissor, na minha opinião, mesmo tendo esse aumento, tá? A Abajaj, olha aqui pra você ver, ó, aqui ela totalizou 942 unidades vendidas no mês de julho, tá? Esse é um número muito bom, muito bom mesmo, pra uma marca que chegou, não tem dois anos, já está emplacando uma única moto, quase mil unidades. Tem gente que fala que não tem nada a ver, mas, quando a gente olha o panorama geral, a gente consegue entender que a marca está aqui pra fazer acontecer mesmo, está aqui pra ganhar mercado. Muita gente quer comprar a moto, em muitos lugares não tem a pronta entrega, que nem aqui em Campinas e na Rota B. Inclusive, se você quiser, adora em contato com a Triple de Campinas, tá? O número da Karina está aqui na descrição, eu sei que ela é vendedora da Triumph, mas ela vai te auxiliar também, tanto que na Triple de Campinas também tem a Scrambler 400X na cor preta pronta entrega. Olha só que coisa interessante. Então, eu acho que vai muito do porte da loja, o porte da rede, se eles dão conta de suprir, né? Porque os amigos, é muita moto. Só pra lembrar também que a Dominar 400, ela aqui no Brasil, ela está vendendo mais do que na Índia, só pra vocês terem uma ideia, tá? Então, a Dominar, que está sendo vendida aqui agora, já é as últimas unidades. Mas isso, assim, na minha concepção de mercado, tá? Eu acho que, como lá, está todo mundo esperando uma possível atualização da Dominar 400, pode ter contribuído para uma queda de emplacamentos na Índia também, tá? E quando chegar essa atualização lá na Índia, todo esse estoque, né, de Dominar 400, porque a mesma moto que é vendida aqui é vendida lá, é a mesma Dominar. Só que quando ganhar as atualizações, vai ter fila de espera, vai ter toda uma linha de montagem pra vender. Boa parte dessas vendas virão pro Brasil, vocês podem ter certeza, tá? Mas é aquilo, meus amigos, tem muita gente que fala, aqui no Brasil só chega o refugio, só chega a moto já descontinuada nos outros países, mas no caso da Abajaj, eu acho que pode ser que isso que aconteça mesmo, tá? Porque a Dominar 400 pode receber uma atualização ainda esse ano, meus amigos. Então, a mídia indiana já está confabulando lá e falando que a Dominar 400 vai receber uma atualização por lá. E olha só que coisa interessante, né? E olha só que coisa interessante, a Dominar 400 já está na Índia desde 2016. Então, tem muita Dominar 400 na Índia que já foi vendida. E no Brasil é uma moto novidade, meus amigos, é uma moto novidade. Então, vocês já parem e pensam, se aqui já está vendendo mais que na Índia, com toda certeza, quando atualizar lá a Dominar 400 nova, já vai começar a vender horrores do mesmo jeito que a NS400. E aqui no Brasil ainda vai vender por um tempo a Dominar Antiga. Eu aposto que vocês... Comenta aqui o que vocês acham, tá? Tamo junto, beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis! Fui!